Olá a todos! Olha o vídeo de recebidos, não é bora? Uau! Hoje nós vamos fazer um vídeo que nos espera imenso que eu acho que é o que vocês mais gostam de ver aqui que é um recebidos barra Comprados Porque nós temos que receber muita coisa dentro da casa algumas coisas também cá fora e também adquirimos algumas coisas portanto eu pensei que seria interessante para vocês mostrar-vos algumas coisitas portanto é isso que nós vamos fazer agora e portanto estas coisas acabaram por chegar então nós vamos mostrando assim o tempo real que acabámos por receber por isso eu vou começar já por este saco que é da Zara e tem esta camisola acho que é exatamente uma camisola esta já tinha aberto desculpa mas as outras nós não as vimos, eu prometo esta já a vi não que eu consegui resistir não é? Isabela sem Isabela e é esta camisola aqui verde, super gira eu não sei ela parece-me grande mas eu vou experimentar é super gira e é da Zara e como é recebido eu não sei dizer qual é o valor eu sempre que for comprado vou dizendo mais ou menos quanto é que foi agora agora vamos ao próximo diz B e Pedro e hoje é um imã nós fazemos relação de imãs portanto nós gostamos de receber isto e exatamente é um imã de Tavira e é Tavira uau! não sei se vai dar para ver é super gira e hoje todos vocês a ter uma casa e começar a colocar isto tudo no frigorífico frigorífico até vocês vão ver o frigorífico vamos para a próxima esta também diz B e vejam só a embalagem, sério eu morro com estas embalagens vamos abrir claramente somos dois mil anos depois estamos já a usar tem todos os meus membros e é uau! é um gênio e este é de COCO que é o meu preferido e é da Iris Rocha e eu amo e também uso isto portanto obrigada eu gosto de fazer isto com classe não porque eu gosto com classe mas tem que fazer tudo se tiverem um boteco nós estamos num sentido diferente mas aqui um studio e não sabemos se vamos dar com o microfone novo portanto se tiverem um som estranho é por esse motivo uau! é um tech jesss esperem ai cheiras tão bem não cheiras muito bem e é então ai eu tenho eu adoro este este aqui é o desmarkedante é muito bom depois tenho um hidratante tudo em miniatura que giro e depois temos um creme um creme ah agora temos mais uma eu acho que temos estes dois ao mesmo tempo queres ver? é é um paninho de sobrinha e tem aqui mais uns que também já abrem porque não aguentei e são mais paninhos de Tavira e são mesmo isto próximo temos aqui outro este é de Sportzone e é ah eu adoro é uma camisola de Mika não não, eu amo o Mika tu amas o Miki é Tavinha eu adoro, vocês sabem que eu adoro o Mika e a Minnie etc etc e agora nós estamos tão ligados a estes bonecos que eu realmente acho que eles são nossos filhos são os nossos filhos são os nossos filhos, são nós, o Mika e a Minnie é tudo, tudo e agora só para... já agora eu recebi também esta, não sei se vocês conseguem ver e eu recebi e é da Cetralha Vários e também é a Minnie e é super gira e ao menos pronto, já foi tudo nós estamos a fazer um vídeo de recebidos com recebidos, porque este polo também recebi da Fred Perry assim um cor de rosa eu também adoro, portanto já estamos a estriar recebidos no vídeo de recebidos que é para vestir logo a camisão não é mas... é agora vamos ver, esta é do Pedro e também é da Zara e nós não tínhamos visto, vocês viram com os amigos tenta avivar qual é o boneco que tem na frente Mika! é camisola eu não tínhamos visto esta nós vimos esta nós fomos a Zara comprar umas coisas e não tínhamos visto é uma camisola, é bem grossa tão gira é aquela dos calções é muito gira e é do Mika obrigada e é da Zara também já os preços, mas não conseguimos ver agora outra coisa que eu vos quero mostrar são estas sandálias que eu comprei na Mari Paz estavam em produção 5 euros? não, 7 euros é muito diferente é diferente é linda e se vocês quiserem, corram para Mari Paz porque ela está com 50% ou sim, e há sandálias a 5 euros há 12 euros e são muito giras e na realidade perdi-me um pouco e eles... vamos passar para o próximo então e o que nós vamos tirando do saco nós temos aqui um saco com as coisas e nós vamos mostrando então, o Pedro na altura acabou por receber isto em casa e eles vão para a casa do... para o Lightning portanto, vocês provavelmente já viram mas é um pijama, mais uma vez do Mika e da Mini e é super giro e tem aqui este lacinho e eu acho que é muito querido e mais uma vez, eu não sei de onde é mas eu penso que seja de uma loja local e ela é muito giro então agora vamos passar para o próximo próximo uma t-shirt, esta... não sei se vocês se recordam mas na altura para a altura do meu aniversário nós fizemos um vídeo com os presentes que eu recebi uma delas era esta t-shirt só que em branco que foi dada pela Miss e agora eu recebi esta e daqui a pouco vocês vão ver outra ou se calhar não, não sei mas pronto recebemos esta e outra desta cor de rosa portanto eu fiquei com 3 cores diferentes e esta t-shirt da Pep Jeans também não faço ideia não, mas não sei mais ou não a que eu comprei foi mais ou menos 25 e pouco e é da Pep Jeans e esta t-shirt deverá dar o mesmo valor e esta cor que eu não tenho é muito a roupa portanto é muito fixe depois, eu decidi por acrescentar aqui os títulos que acabei por utilizar nas galas porque eu recebo imensas mensagens e sinceramente torna-se difícil responder a todas e portanto eu decidi colocar aqui e eu sei que não é novidade para vocês e que vocês já viram mas há muita gente que quer saber desculpa eu estou a olhar para baixo mas eu estou a tentar pôr isso de forma a que fique perceptível na câmara pronto, assim, ok então este é um macacão que eu couro para utilizar numa das galas e ele é da Zara e eu acho que ele se senta super bem para quem é alto então fica com umas pinocas mesmo gírias neste macacão Estás a arrancar a traga vestida sim, não tem mal e ele é assim às bolinhas e eu acho que ele é muito giro e é assim aberto na parte... na parte das... é à boca de sino é isso que eu queria dizer e pronto, aqui em trás também tem uma... eu estou calma, estou muito calma aqui em trás também tem as costas abertas e eu acho que ele é super elegante e mais uma vez é da Zara e eu não sei dizer-vos o preço porque mais uma vez quem enviou, enviou para a casa e portanto nós não temos acesso ao preço de nada pronto, e como comigo é aos pares, é aos trilhos parece uma fera este é um pólo da Zara ele tem umas bolinhas, não sei se são perceptíveis devem ser, ele é assim beige com umas bolinhas com um padrão azul escuro e depois tem um inverso que é um azul escuro com um padrãozinho beige e estes dois pólos eu também acho que usei um deles quem envia roupa batidas é aquelas pessoas que não conseguem descrever numa cor e mandam duas, sempre gosto muito dos dois, gosto particularmente deste escuro acho que se vocês estiverem atentos eu já usei mais esse do que o beige, mas eu gosto de amos e são os dois iguaizinhos só que são as cores opostas enquanto não tem um padrão de uma cor e o geral é de outra no pólo si troca as cores eu tenho uma mão de pólo agora acho que eu acho que ficou muito bem por acaso os pólos eu gosto portanto são muitos índios agora isto vai ser quase um vlog de Zara então se eu acho que a câmera vai ter isto não? pronto deixa estar o vestido da minha entrada mais uma vez o comprámos na Zara isto vai ser um vlog de Zara mas a maior parte das coisas são realmente desta loja e portanto este é mais um vestido é o meu da entrada ele aqui não faz justiça ao quanto ele é bonito e fica elegante mais uma vez em quem é assim alto ainda dá um ar mais mais abundante e ele foi 12€ 12€ e pouco em promoção e pouco com este que eu entrei porque na realidade eu queria entrar com o preto mas o que é que aconteceu no dia de estreia eu quis vestir-me no carro e fui com o vestido da da nova coleção que me custou os olhos da minha cara e eu queria ir com aquele e o que é que aconteceu? cheguei no dia e o fecho rompeu portanto eu tive que agarrar o que tinha comprado que era para uma urgência e ainda bem que o comprei porque foi mesmo urgente e tive que utilizar no dia de estreia portanto curiosidade para vocês eu não ia entrar com um vestido eu ia entrar com um preto mas ele era da Zara Zara o que é que está a acontecer contigo? Calças eu reparei nisto também é muito mais fácil oferecer partes de cima tipo polos e t-shirts e camisolas do que calças porque geralmente o meu tronco é fácil de vestir as minhas pernas não são porque isto fica bem na cintura só que depois cá em baixo o meu pai vai ter que pôr as mãos à obra e vai ter que dar um jeitinho mas as calças são muito bonitas são da moda alfa são da moda alfa tem uma cor muito gira e eu acho que fica super bem com as camisas e com os polos e falta só aqui porque eu agora uso calças justas em baixo e estas não são assim tanto podem reparar então não me favorece em baixo mas também é para isso que o meu pai existe que é para fazer as coisas aos filhotes então é para isso que o teu pai existe para arranjar as calças sim, porque eu só tenho 29 anos e preciso que o meu pai esteja melhor assine isto senhor assina assine isto aaaah agora a casa da Vita é só para que eu vejo os vídeos é muito esperto próximo eu tive eu tive um amor-ódio por um par de bósteres que na verdade o amor era platónico mas o ódio era pelo preço porque estas queridas amigas custaram-me 40 euros e a sério se calhar para alguns não é assim muito caro mas eu como sou poupada e para mim passar dos 20 já é um abuso e portanto eu olhei para as pessoas ai que magia deixa eu ver quanto é que são 40 eu ia vomitando mas a realidade é que eu precisava de umas botas para fazermos uma sessão de fotos que tinha que ter um estilo mais arrozado e portanto eu acabei a pagar os 40 euros e acho que foi a melhor coisa que eu fiz ah mas não nos conta a história ela entrou na loja fomos embora e depois fizemos as correças compras e colhem-nos embora e disse não mas por cima podemos passar em uma loja que te interessa e podemos espreitar passávamos obviamente aqui na isto é Stradivars é Stradivars passávamos na Stradivars e ela ai as botas e eu levo e ela mais são 40 euros mas leva e ela depois lá levou e agora dá para tudo isso ficar sempre bem contigo e está mais feliz eu não ia levar e se calhar se o Pedro não tivesse a minha Stradivars provavelmente não levaria mas elas foram 40 euros são de Stradivars e são boas eu até percebo o preço e são bonitas sim não é algo que vocês olhem e que seja injusto bem acho que são umas botas que vão estar pelo menos parece-me estar muito na moda este ano e elas eu só tinha eu só vi na Stradivars de Inna Tifosi acho Inna Tifosi era mais ou menos o mesmo preço que estas e eu achei estas muito mais bonitas portanto elas são muito giras e dá para fazer imensos sucos para dar com isso que as que eu pensei é muito duro é muito duro é e elas são mesmo boas para vocês terem a missão sempre é o mesmo duro depois eu recebi também lá em casa este vestido aqui que eu achei muito giro e ainda não tive a oportunidade de utilizar e ele é de desta loja aqui que eu não estou lembrada W502 de novo mas é platónia acho W502 não isto é o nome da loja é W502 pronto é desta loja aqui que eu não conhecia e eu acho que ele é super giro super fiquinho e isto com estas sandálias brancas que eu comprei vai ficar vai ficar mesmo gi eu acho que é um vestido super feminino e eu ainda não tive a oportunidade de utilizar mas estou desejosa porque eu acho que ele é mesmo muito querido e voltamos às calças voltamos às calças e aos problemas estas são da Hugo Boss e lá está ficam bem em todo lado menos aqui em baixo mas aqui o meu pai pode intervir porque não é uma questão de tamanho já são uma questão de comprimento e de largura eu vou obviamente apertar aqui em baixo na beinha eu vou subir um bocadinho e eu não porque é para isso que ela existe e estas calças também são diferentes do que eu costumo ter são assim da Hugo Boss esta cor meio cinza de rato quase meio azulado parece azulado sim e eu gosto muito e elas são mexidas são sem fit só que em baixo ficam um bocadinho compridas e largos na zona da canela mas também o meu pai vai dar um jeitinho e isto fica apto para andar de moto Próximo continuando os vestidos das galas eu também trouxe este aqui que utilizei também numa das galas ele é da Zara e eu acho que ele é super gi muito fosquinho não mas vocês dão um conselho se alguém usar o microfone de lapela e tiver que pendurar o aparelho cuidado que este não tem sido tão pendurado se vocês querem ouvir mais uma história e uma curiosidade desta nossa passagem pela Like Me então no dia em que eu fui para a nossa querida gala magnífica gala amorosa gala eu vinha com este vestido e assim nós somos um bocadinho burros no que toca ao conceito da televisão e a tudo o que envolve então o que é que eu fiz? gente eu quase que ando sempre sem sutiã e isto é mais uma curiosidade se quiserem que eu faça um vídeo sobre curiosidades estranhas sobre nós nós também temos algumas e portanto eu realmente uso sutiã acho que fica bem normalmente no peito e portanto não tenho problemas e ando sem sutiã sinto-me melhor é mais confortável e então eu fui ser sutiã com este vestido e levei só uma cuequinha quando cheguei lá o querido senhor foi vicar-nos e claro que eu não tinha sítio onde colocar microfone eu não sei se vocês acharam como é que são mas é mais ou menos uma caixinha e tem um clique que normalmente se mete ou no sutiã ou em qualquer lado se o vestido for minimamente seguro para colocar só que este vestido como vocês estão a perceber é muito leve e é muito solto e fechado então não tinha nenhum sítio para colocar o microfone então vocês querem saber onde é que eu coloquei o microfone? na minha cueca 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 é verdade eu coloquei o microfone na cueca ela a certas alturas começou a descair portanto foi uma gala cheia de emoções porque ela estava lá um profissional de colocação de microfones em cueca claro resolviu toda a situação assim portanto e voltamos às camisolas voltamos às partes fáceis para mim portanto uma camisola esta da Leves também não vos sei dizer o valor 25 ou 35 não sei é por aí é claro que acontece uma suede ela é muito gira é muito fixe e é primaveril não é? aquela coisa que vocês não sabem se é frio ou calor e metem esta camiselinha e eu acho que ela é muito gira também o M é fácil para vestir lá está o M em algumas coisas são também grande é o S portanto está feita e caro e está a andar de amor depois outra coisa que enviaram para o Pedro e ele acabou por me enviar lá ou pelo menos trazer lá para casa foi estes calçadinhos aqui que são um mime eles são um bocadinho grandes porque na realidade eu emagreci um pouco e portanto eu acho que deve ser neste momento o XS em algumas peças e portanto nestas mais larguinhas eu acho que deve ser o XS mas ele é muito giro e estes calções agora assim primaveris meio verões meio leves primaveris meio verões meio leves estás arrepiado? estás afio? tampouco e eu também não sei o preço dele e ele deve ser de uma loja local porque eu não conheço chama-se Normcore não sei mas eles são muito gires eu gostei muito olha calções as calções é mais fácil são de calças para mim estes são da Timberland e eu não dei o que o preço mas eu sei qual é o preço e dizia 80€ portanto são 80€ as calções lá está mais ou menos aquele tecido das calças estes são muito fixos eu não costumo usar muito estes calções já me atuso mais de ganho portanto estes foram ofrecidos eu gostei muito destes são da Timberland e não são baratos lá está mas também são bons e valem a pena se ainda está para usar por muitos verões eu acho que ainda para usar uns anitos estes é mais uma vez na linha das coisas que o Pedro acabou por receber em casa e me trouxe recebi este macacão que também acho que é super bonito e ele mais uma vez é de uma lorga que eu não faço ideia ele diz onde não sei de onde é mas eu acho que ele é muito bonito dá um ar assim de marinheira pelo menos eu acho que ele é muito giro e dá assim para os dias mais descontraídos eu adorei e gosto muito dele e agora provavelmente vamos já dar uma saga de camisas não é? porque eu também recebi muitas esta é da Zara está toda alvorotada não diguem não sei se dá para ver o padrão acho que dá parece uma espécie de mínimo Madalenas mal que quer é por aí é da Zara eu gosto muito desta camisa não sei se estiveram atentos foi o que eu usei na final esta das que eu vou mostrar aqui neste vídeo é a minha favorita e eu gosto muito desta camisa também é da Zara não sei quanto é que custe mas ela andava uns 30 euros 25 é mais ou menos o preço das camisas da Zara vocês vão ter que me desculpar mas vocês vão ter que ficar aqui porque é muito difícil usar constantemente a ir ali e vocês já sabem que isto está sempre desarrumado porque nós temos que pôr as coisas num saco não é? para mostrar pronto outra coisa que eu gostei se calhar das camisolas assim mais fofinhas que eu recebi deste género essa é a minha preferida e é da Zara e eu acho que ela é super gira e dá um ar super feminino não sei o facto de ter estes balões aqui faz-nos mais altas mas ao mesmo tempo estes folhinhos aqui ficam sei lá ficam muito fofinhos e depois esta zona aqui do peito é toda marcada eu gosto muito e mais uma vez é da Zara e eu não faço ideia cada um preço dela mas ela é muito gira e também tem aqui este botãozinho não sei eu gosto mesmo muito desta camisola camisa estranha esta também é da Zara acho ah é da Zara esta eu também a usei se viram com atenção não é um uso normal tem sim uma espécie de padrão mas a maior diferença desta camisa está mesmo na gola ou na ausência dela é eu acho que é diferente da camisa é eficaz não tem gola deixa eu ver se se nota é mais um azulzinho e eu acho que ela é bem bonita também eu acho que também a usei também eu acho que também a usei é o sítio o meu sítio perleto para camisa esta também é recebida eu não faço ideia do preço mas deve andar naquele que eu vos disse anteriormente vinte e cinco vinte e vinte e vinte e trinta não sei esta também é muito fixe também gostei muito e agora mais um vestido de vida a onda da nossa querida Zara boa tchau 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 e é bem giro e eu acho que ele fica muito bem tem um problema é que nos faz muito mais gordas do que aquilo que nós somos olhem mais uma camisa esta por acaso não é da Zara é de uma lógica que eu calculo também que seja assim meio local diz blackout mas bem tem mesmo a permanência dos outros portanto esta eu usei na minha entrada no programa não sei se corre o problema do fato e tem um padrão muito bom para usar com fatos azuis como eu fiz e vai andar só assim também camisas depois nós estamos a falar rápido que é para a vida não ficar gigante porque ainda falta imensa roupa depois tem aqui o destino desta vez da H&M ele fica um bocadinho largo mas aquilo que eu faço é colocar um cinto aqui é uma coisa que eu tenho feito muito porque a minha cintura tem ficado bastante fina até aí as coisas acabam porque fica largas então eu acabo por utilizar no cinto eu acho que fica super giro era uma coisa que eu não fazia antes olha mais uma camisa estranha esta é da moda alfa então aqui é uma coisa da moda alfa esta lá está é um azul mais simples sem padrão tem um pequeno bolso aqui eu vou usar acho eu mais para usar assim aberto uma t-shirtzinha lisa por baixo principalmente branca e pronto vou usar assim quase como um mini casaquinho uma coisa aqui mais fresquinha por cima de uma t-shirt é uma coisa que eu tenho feito algumas vezes e esta vou usar para isso quase certamente agora o vestido que eu mais gostei ah esse é tão com isso eu estou a brincar quando digo que mais gostei porque eu digo sempre que mais gostei de tudo mas a verdade é que eu gostei muito é o vestido mais uma vez ele é da Zara e eu utilizei até há pouco tempo com aquelas botas e fica super bem ele tem aqui uma racha e eu acho que dá um ar muito sexy depois mais uma vez ele é é todo trabalhado aqui no peito portanto está aqui marcado e eu uso sempre também com um cinto e acho que fica super bem esta camisa também é da moda alfa exato é igual àquela azul que eu acabei de mostrar só que em branca esta eu já consigo usar sem nada por baixo mas também dá para fazer isso por cima de uma t-shirt eu até tenho que passar lá no instagram pedremureira.oficial eu dei umas fotos que eu tirei recentemente é esta camisa que eu estou com um lenço na cabeça na cabeça também quer dizer no cabelo e com uns ovos só é esta camisa eu também gosto muito é mais grossa não é aquele tecido típico de camisa é mais grossinha mas também é muito boa para andar só com ela só de tinta depois agora outro vestido assim mais largueirão que eu ainda não tive a oportunidade de utilizar mas que mais uma vez vou utilizar a técnica do cintinho aqui ao meio ele é assim super furão super giro e eu acho que ele vai ficar muito giro com estes sandálias e mais uma vez com o cinto depois eu desculpei que são ontem tudo cobertos calças é polos é camisa ou até este de sapatinhos que eu experimentei de colegas meus colegas meus então como eu gostei bastante fizeram a gentileza de me oferecerem uns estes são da Seaside são 40 estes são de nova coleção acho que nós tínhamos visto e são daquelas coisas que quando nós olhamos para eles não damos nada mas depois sentado tipo calçados fica muito giro nós tínhamos pronto o len usava lá em casa e eu com esse olhar mas depois o Pedro usou e eu acho que fica muito bem é isto é porque isto é um meio termo de sapato clássico e um tanning portanto eu gosto muito são confortáveis estes são da Seaside também não sei o preço mas são Seaside agora depois recebi também esta camisola da Pepe Jeans e ela é assim rosa eu também ainda não tive a oportunidade de utilizá-la mas ela é com os calções ou mesmo com com uma saia preta eu acho que fica muito bem e eu gostei muito dela esta é outra uma t-shirt à semelhança daquelas da Pepe Jeans também tem várias a coleção estas são intini-sini apesar de podemos julgar que pode ser assim mais pijaminha ela fica assim ao corpo isto é meio líquida eu tenho esta tenho uma cinzenta tenho um azul marinho eu acho que estas parecem preto cinzento e azul marinho são as três eu adoro as três também cheguei a usar azul marinho numa gala foi acho que a única t-shirt que eu usei porque de facto também dá para fazer assim uma informal e um descontraído eu gosto muito porque é justa ao corpo eu gosto de coisas justas ao corpo depois mais na moda das t-shirts recebi mais uma vez a minha preferida eu digo sempre a minha preferida mas é linda e ela é assim da Disney eu acho que ela é bem menininha eu mais uma vez não sei eu acho que ela não sei mesmo onde é porque ela diz Disney portanto eu não faço ideia mas ela é muito gira e eu acho que é super amorosa e isto mesmo assim com um blazer eu acho que fica super bem olha isto é mais desportivo eu também recebi isto também está eu uso muito as caveadas porque lá está eu sou estranho eu não gosto de me sentir justa mas para essa é para andar descontraído eu gosto de ter coisas abertas para não entrar em comum não é? não tem nada a ver com o facto de ser o corpo é bem mesmo a minha eu sou muito caloriente então sinto muito calor e eu gosto de estar em casa de confortável portanto eu uso cabas e esta é bonita esta ali branca esta é da Polander não sei o preço lá está mas também não deve ser cá mas deve ser para aí 5 minutos e está andando pronto depois eu já recebi imensas mensagens também a perguntarem-me de onde é que é este este calçãozinho saia e ele também é das coisas preferidas é muito fofo tudo o que eu recebi é bom comigo mas ele tem aqui este cinto que dá para vocês darem um laço ele é da Zara e eu gosto porque ele visualmente parece uma saia que é o que eu mais gosto de ver eu não gosto tanto de me ver com calções mas depois ele por dentro é calção portanto é um sonho porque eu posso estar confortável e ao mesmo tempo visualmente parece uma sainha e eu acho que ele é muito giro e muito feminino e ele é da Zara olha este não tem etiqueta este é... acho que é do Snoopy é uma tessera do Snoopy e o Tiago tinha um igual eu recebi antes de ir para o programa portanto ainda não a usei mas eu gosto muito é assim um azul bonito bebé e é do Snoopy é bem bonita e é completamente descontraído lá está depois mais uma vez recebi esta camisola da Poo que também é super feminina e que eu gosto muito de ver e ela é assim tem um bocato e isto hoje em dia dá principalmente para vocês usarem para quebrarem um pouco imagina se estiverem uns calções assim muito clássicos que quebram com estas t-shirts e eu tenho muita dificuldade em fazer isso mas a realidade é que fica muito bem agora é que está a coleção a Tal os três é aquele meio verde tropa esta é a outra assim meio salmão faz parte da coleção de três que eu tenho destas t-shirts de pep jeans tem aquela verde tropa esta salmão e tem a branquinha portanto é muito fixe dá para usar várias coisas depois agora igualzinho ao vestido eu recebi também este top eu tive que dar uns nós porque ele estava mesmo muito grande eu acho que ele é o M exatamente ele é o M e eu uma vez que sou o XS em algumas peças este ficou-me gigante então eu tive que dar aqui uns nós na realidade acho que o Pedro que deu uns nós mas ele é muito querido e voltámos a lebes as t-shirts essas são fáceis de vestir esta para caso acho que acho que é eu digo que é a minha favorita também não está mas eu gosto de todas mesmo esta é lebes só que em azul faz aquela típica vermelha ou mordeaux e também em cinza e branca também é lebes não sei o preço lá está já não temos problemas essa era a gasolina e eu não não topo depois recebi também esta exempla ainda estava lá dentro da casa esta da pool e isto eu quando olhei para ela achei que ela tinha imensos buracos mas a realidade é que mal se notam porque eu tentei tirar uma foto com o biquini por baixo de propósito para se notar e o biquini não sabia nada portanto eu acho que ela é bem gira e com o Sutiã Preto ah mas parece que se meteu a cara da fã assim hiiii e com o Sutiã Preto a sério quase não se relata mesmo nada e última peça do Pedro o Pedro tem muito dificuldade em comprar calças de ganga e não estivemos na Zara e não sei porquê mas vimos muitas calças que ficavam bem estas são assim rasgadas estas foram 30 euros estas pode ser que vais comprar sim depois agora o resto é tudo meu portanto vocês vão ter que só ouvir-me a mim a falar outra camisola que eu recebi muito do género daquela preta mas esta já não tem manguinha estou destruindo isto muito a ti isto porque eu não trouxe metade da roupa que recebeu não foi para lá e então tenho esta camisola que tem a tuti escreva nos comentários Pedro não fico triste esta é branca e esta não dá mesmo para utilizar tem mesmo que pôr qualquer coisa por baixo tem isto estou a pensar de utilizá-la na praia acho que ela fica muito gira e ela é assim branquita e é muito bonita depois o Pedro também me comprou da Prozis e eu pus aqui que é um comprado não é? sim este topzinho que parece pequenininho mas não dá mas não é na realidade vocês podem utilizar assim por bastas camisolas para ser mais confortável para treinar e ele foi 20 euros ele é muito giro esta cor tem imensos conjuntos a Prozis está com imensos conjuntos desta cor usei o nosso cupom de desconto Pedro Moreira eu estou recebendo depois recebi também estes calções da Moldalva que eu acho super gires amarelinhos que eu acho super boa coisa não sei porque mas este ano o amarelo deve estar muito em voga estou a gostar muito do amarelo PARA e eles são muito gires são de cintura subida e não mostram nada do rabinho depois recebi também da Mango este top aqui que é super clássico tem uns botõezinhos aqui e ele é muito bonito eu gostei imenso dele ele é branquinho depois recebi também deixa-me ver de onde? da Zara esta camisola aqui branquinha também com uns com umas ai com uns buraquitos mas ela não se vê mesmo nada com estas vocês podem utilizar só e apenas um sutiã branco ela não se vê mesmo nada outra coisa da Zara que também este este é bem bonito que eu gostei imenso também e o tecido é um monte e o tecido sim parece mesmo seba estão a perceber é este aqui e ele tem uma forma super diferente porque ele faz assim um bico e atrás tem este traçado e ele é da Zara e é muito bonito eu gostei imenso dele acho que é super clássico depois recebi também e eu penso que esteja de uma ok esta loja chama-se Tendências e deve ser portuguesa porque nós recebemos imenso eu recebi alguma roupa nesta loja e ela tem sempre a etiquetada a dizer o nome da loja portanto em principio há de ser portuguesa e é muito bonito este topzinho é assim em forma de barco fica assim a mostrar os ombros e eu acho uma gracinha ele é muito bonito depois eu só trouxe as calças porque me esqueci do top mas é aquele conjunto que neste momento parece horroroso porque está toda malrotado mas ele é lindo e eu recebi muitas mensagens também perguntado onde é que era ele é da Intimissimi e ele é mesmo giro e eu acho que fica mesmo 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 e essa saia de ganga preta fica muito giro também e ela tem estes dois mãos aqui em baixo e eu acho que ela fica mesmo giro e ela é da Polenberg e eu mais uma vez não sei o preço Polenberg e por último mais um fato da gala eu recebi esse é macacão mesmo este macacão sim que também me estava enorme mas é que eu vou ficar bonita ou pelo menos dava um ano sei lá eu achei que as mesmas coisas largas acabavam por sentar bem porque parecia que era meio que de propósito estão a perceber e então eu estava ficando bonita mas também és alta fica bem por isso exato eu sou alta se calhar se fosse mais pequenininha parecia um saco de batatas é aquela que salta alta ela que salta alta fica perto de meia de 80 mas ele é como vocês podem ver ele é bem largo estão a perceber mas ele sim já é para ser largo mas em mim ficava mesmo absurdo mas eu acho que ficava giro e ele é mais uma vez da Zara e eu não sei mais uma vez o valor mas eu acho que ele também é mais uma vez mais uma vez é super clássico mais uma vez na realidade tipo tipo e eu gostei imenso agora por último vou me levantar eu queria muito comprar uma mala porque desde queres uma mala ou não? não, não quero uma mala desde que me estutei com o Pedro que acabei por deixar um bocado as malas de lado porque nós andamos sempre cheios de coisas e normalmente é um cafulho tudo dentro da mala de viagem e vai lá tudo e ele vai o telemóvel no bolso e a carteira na mão só apenas a carteira e sei lá eu acho que acaba por ser muito mal porque eu esqueço-me dos óculos de sol porque não estão dentro da mala esqueço-me das chaves porque não estão dentro da mala estava uma confusão mas eu queria uma pequenina também para não me atrapalhar muito e então esta é da Parfois e nós comprámos em Vila do Conte na Atlete sim na Atlete e foi 15€ e eu achei que era super gira e é boa e é boa a Parfois normalmente costuma ser boa em malas e eu acho que ela é muito bonita e tem entrado com tudo que eu tenho utilizado com todos os looks desta semana é, ela vai tomar bem com a mala e tudo dá lá o shampoo tudo e é isso excelente sugestão para as pessoas parabéns de nada obrigada tá? usem o nosso pão Isara.com não temos pão mas pronto depois desta magnífica confusão chegamos ao final deste vídeo é assim foi um pouco rápido nós tínhamos imensa coisa mesmo muita coisa e então tivemos que despachar porque nós temos que usar alguns para lavar senão não saímos aqui hoje graças a Deus o Pedro é um moço limpo e portanto passava a roupa para lavar este vídeo e ficava com 40 minutos eu espero que vocês tenham gostado é assim nós tivemos esta ideia porque realmente comprámos imensa coisa algumas coisas que não sequer estão aqui porque vocês vão ver assim ao longo dos tempos não é? mas acabar por também receber muita coisa eu acho que é interessante pelo menos eu recebo muitas mensagens a perguntar sempre de onde é que são as coisas portanto eu acho que vocês acabam por gostar de saber e então se vocês gostarem que nós façamos sempre um vídeo no final de todos os meses com aquilo que nós acabamos por receber e comprar porque acaba por ser sempre algumas coisitas digam porque eu também comentem aqui embaixo se vocês querem que a gente faça assim no final de todos os meses os recebidos e comprados se gostam de ver e é isso partilhem o vídeo não se esqueçam que nós acabamos por receber muita coisa mas um beijinho muito grande espero que vocês tenham gostado e tchau subscrevam o canal estão ficando chegando às 23 mil tchau tchau